Tenho uma escolha muito variada de livros, porque sou um bocadinho leitora compulsiva, mas alguns deles são livros que me parece que vale a pena referir de uma forma particular. E vamos ver que tempo temos para os apresentar ou não. Bom, eu começaria por um autor que eu adoro, que é o Elias Canetti, um autor que eu descobri quando tinha 19, 20 anos, quando estava a viver em Zurique, ele tinha acabado de ser Prémio Nobel, isto foi em 82, e descobriu por acaso, ao passar à porta de uma livraria de que eu gosto muito e que entretanto já infelizmente desapareceu em Zurique, que é a Livraria e Paiô, e esta questão das livrarias também é importante para mim, porque os livros estão sempre associados a viagens, ou a estadias em locais diferentes, ou justamente a livrarias onde eu gosto particularmente de ir, e aproveito para falar de outra questão que me parece fundamental, que é a questão dos livreiros, que é alguma profissão que está a desaparecer, praticamente. Eu tenho especial gosto em ir a livrarias onde encontro pessoas com quem posso conversar sobre livros, que me ensinam coisas sobre livros e que me fazem descobrir também livros novos. E este foi o caso, justamente um caso desses, foi um autor que eu descobri por mero acaso, porque estava na Montra, tinha a indicação de que tinha sido Prémio Nobel, eu nunca tinha ouvido falar no Canetti, e é um livro que é parcialmente passado em Zurique, são Memórias da Infância e do Canetti, e é o primeiro volume de uma série de outros textos que foram posteriormente publicados. Este primeiro volume chama-se L'Alang Sové, foi também já publicado em Portugal, sob o título A Língua Posta a Salvo, e entretanto, como de facto gosto muito do Canetti e volto a ele várias vezes, estou neste momento a ler já há muito tempo, porque é um livro para digerir lentamente, o Zé Cris autobiográfico, ou seja, os escritos autobiográficos do Canetti, um livro com letra miudinha, daqueles chatinhos de ler, mas que é uma delícia, porque ele é um autor de uma humanidade incrível e um homem que acompanhou, enfim, uma parte fundamental da transição da primeira metade do século XX, um homem com uma cultura fabulosa, um homem de ascendência judaica, pertencente a uma rica família de judeus sefarditas, da antiga Bulgária, que na altura fazia parte do Império Otomano, e que teve uma vida extremamente agitada, passando por muitos países, é verdadeiramente um espírito global à vão à letra, e um homem de fato com uma sensibilidade extraordinária, e que acompanha nos seus escritos autobiográficos também acaba por fazer a passagem para toda a história da Europa, porque ele viveu em Zurique, viveu em Frankfurt à Maine, depois viveu em Inglaterra, finalmente naturalizou-se inglês no final da vida, e é de fato um autor de eleição para mim. Bom, para além disso, e já que estamos em tom de referir a autobiografias, eu falaria de algo que também faz parte da minha juventude, e que é uma autora que eu preciso particularmente, a Marguerite Ircenaar, não tanto os livros mais conhecidos dela, que toda a gente normalmente refere, como as Memórias de Adriano, ou outros, mas aquilo que eu gosto da Marguerite Ircenaar, acima de tudo, é esta trilogia autobiográfica, Qual a Eternité, Souvenir Pierre e Archive Dionneau, que estão também, creio eu, traduzidos para português, e alguns dos contos dela que eu acho fabulosos, nomeadamente um conto chamado Ana Soror, que está numa coletânea chamada Comme l'Ou qui coule, publicado, creio eu, pela Folio, em França. Eu tenho esta mania de ler nas línguas originais, de preferência, não por senubeira, mas porque de facto acho que é muito difícil fazer boas traduções, e sempre que possível procuro ler nas línguas originais, dá-me um prazer especial poder fazê-lo. Bom, ainda nesta tatuada autobiográfica, um autor francês de que eu gosto particularmente, Patrick Modiano, um livrinho chamado Un Pedigree, muito seco, muito conciso, que fala de uma forma muito distanciada também da sua adolescência, em Paris, e que eu acho que é um livro fabuloso e pouco conhecido, é um autor pouco conhecido em Portugal. Este livro, aliás, tem para mim uma recordação especial porque foi comprado na Librairie Acte Sud, em Aix-en-Provence, que é uma das minhas livrarias favoritas no sul de França. Para além do Modiano, eu referia num espírito mais ligeiro, um outro autor que eu acho que agrada a miúdos e graúdos, ou pelo menos a adolescentes, a partir da adolescência, e que é também um dos meus autores de eleição. Eu não sou com grande sentido de humor, devo dizê-lo, mas gosto particularmente do humor do Bill Bryson, que é um americano extremamente divertido, que escreve sobre imensas coisas diferentes, tem muitos livros de viagem, mas neste caso, particularmente, dois livros que têm que ver, um deles com a infância do Bill Bryson, os anos 50, 60, nos Estados Unidos da América, com todas as novidades, as novas tecnologias, o tipo de alimentação diferente, enfim, essa mudança do período pós-guerra nos Estados Unidos, e que é um livro muitíssimo divertido, chama-se The Life and Times of the Thunderbolt Kid, que é o próprio Bill Bryson, que está aqui, aliás, a jogar beisebol, e um outro livro dele que se chama At Home, A Short History of Private Life, em que ele parte de um plano de uma casa que é um prebistério inglês, onde ele viveu, diz que descobriu este plano, e parte do plano para falar das várias divisões da casa, contando a história, e eu sou de história, e gosto particularmente desta ideia, pegar de uma planta de uma casa e contar a vida privada, a história da vida privada à volta das divisões, como é que os instrumentos na cozinha, a iluminação elétrica, enfim, como é que tudo isto foi introduzido e se foi modificado ao longo dos tempos, a partir das várias divisões que constituem uma casa típica inglesa. E é um livro também extremamente interessante, que acabou de ser, penso eu, traduzido para português. Para além disso, dentro de outro género que tem a ver com a minha especialidade e com a questão da história da arte, e ainda dentro do domínio das biografias, o Just Kids, da Patty Smith, que é um livro admirável, que relata a chegada desta jovem provinciana a Nova Iorque, a Nova Iorque dos anos 60, e o seu contacto com o Robert Mapplethorpe, e a paixão, amor, relação que os uniu, apesar da homossexualidade do Mapplethorpe, de fato duas personalidades unidas para sempre, e que é um livro absolutamente fantástico, de, enfim, de, de uma, que capta todas essas emoções e faz realmente pensar nesta união indestrutível entre estas duas figuras admiráveis da contemporaneidade. Bom, para terminar, eu gostava de puxar um bocadinho a água ao meu moinho e falar de um livro que tem a ver com a minha especialidade, tem a ver com a história da arte, e nomeadamente com um seminário que, eu esqueci de dizer que eu colaboro também aqui na Universidade de Coimbra com o 3IS, o Instituto de Investigação Interdisciplinar, e com o SES, o Centro de Estudos Sociais, num projeto de doutoramento chamado Patrimónios de Infelência Portuguesa, onde dou um seminário de doutoramento, e nesse seminário dou uma disciplina chamada O Trilho dos Objetos, Redes Artísticas no Atlântico Sul no Período Colonial. E a propósito dessa questão dos objetos e de como eles se movem através do tempo e do espaço e do tempo, eu não posso deixar de referir um autor que eu também descobri por acaso em Paris, graças a um livreiro que também me mostrou numa das minhas idas a Paris, um autor que eu gosto muito, chamado Sérgio Grosinski, um livro chamado Les 4 parties du monde, Histoire d'une mondialisation, que observa o século XVI e o século XVII como séculos de uma espécie de uma mondialização à vala letra, com todas as ligações intercontinentais que se faziam nesta altura, com referências cruzadas a toda a história, enfim, do globo, a todas as partes do globo, que estavam de facto unidas por redes menos conhecidas e às vezes mais estranhas de compreender, mas extremamente interessantes. E portanto é um livro de uma erudição suprema e de uma facilidade de leitura absoluta. Um livro extremamente interessante que não interessa só aos historiadores, mas a todas as pessoas que se possam interessar por estas questões da história da humanidade e da história da nossa civilização. Bom, eu creio que ficaria por aqui, mas não sem antes fazer apenas uma menção a um livro de um amigo meu, que eu não vou dizer quem é, ele assina a Gaga e a Cancela e que é, para mim, um dos romances descobertos deste ano de 2011, eu li-o em outubro de 2011, creio eu, e chama-se de Ré Rústica, é um primeiro romance, ou um segundo romance, creio eu, deste autor, passou completamente despercebido nas livrarias, foi já retirado de circulação a fim de três meses, o que é lamentável, e é um livro muitíssimo, muitíssimo interessante, portanto, muito fora de vulgar, é um romance com muito conciso, muito seco, muito cinematográfico, muito descarnado e de que eu gostei muito, e lamento profundamente que seja um livro que não tenha merecido, por parte da crítica portuguesa, uma única nota de rodapé sequer, uma única referência, nem nos blogs, nem nos jornais, nem na crítica especializada, porque acho, de facto, que é um romance memorável. E fico por aqui, boas leituras e obrigada. Obrigado.